Olha só, bastidores do Cruzeiro. Trouxemos ontem uma informação que foi divulgada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola, que o Andrés D'Alessandro, aquele meio campista, ex-River Plate, que brilhou com a camisa do Internacional, pode ser o novo coordenador de futebol do Cruzeiro. Conversas existem, D'Alessandro inclusive esteve no Independência acompanhando em loco o clássico contra o Atlético. Informação da Itatiaia, fica aí o convite, no itatiaia.com.br, uma matéria assinada pelo Leonardo Gimenez, o nosso Leon na geral, e pelo Mamé de Filho, que o atacante João Pedro, 30 anos, jogador do Fenerbah, uma contratação pedida pelo técnico Jorge Jesus, o português, ex-comandante do Flamengo, estaria na mira do Cruzeiro. Então, o João Pedro, 30 anos, que fez base no Atlético, ele tem dupla cidadania, também italiano. Antes de disputar campeonato turco, pelo Fenerbah, ele foi jogador do Cagliari, do futebol italiano. Os números dele, pelo Fenerbah, 15 partidas, incluindo jogos da Superliga e da Liga Europa, ele disputou então 15 partidas. O João Pedro, jovem atacante, muito novo, saiu do Atlético na base, com 18 anos, quem sabe pode reforçar o Cruzeiro. Como prometido rapidamente, aquele pagamento da dívida do Rodriguinho, junto ao Pirâmides do Egito, Ronaldo Fenômeno disse, durante a Copa do Catar, que o Cruzeiro teria até hoje, para quitar, equacionar esta situação. Valores superiores, com correção de juros, multa, contrato, a 30 milhões de reais. O Cruzeiro permanece em silêncio, o time ainda não se pronunciou. O máximo de informação foi o Pedro Martins, o diretor executivo do Cruzeiro. Via Twitter, colocou que a construção do Cruzeiro do futuro está diretamente atrelada à gestão de problemas e irresponsabilidades do passado tão combatido, jamais vencido. Estou sentindo o Cruzeiro muito tranquilo, mas o Ronaldo disse, o prazo seria até hoje, para evitar um novo transfer banco. Valeu! Valeu!